Onde pensa que vai, idiota? Não toque em mim! Porque eu sei me defender melhor do que você. Está dando uma de mulher fina, mas só fica esperando para recolher as migalhas que eu jogo. Você é a querida do Otávio. Eufrida. Sou a esposa dele. Não fala assim comigo, vou ficar morta. Não devia dar tanta importância ao Otávio. Ele já disse claramente que não a ama, conforme-se com o dinheiro e a liberdade que lhe dá. O Otávio não a ama e jamais a amará. Meta isso na sua cabeça, estúpido! Cala a boca! O Maciel nem se importou com o que aconteceu entre nós. Vamos ver se a gente repete. Não me diga que não gostou. Nunca! Nunca mais vai voltar a me tocar, é um infeliz. Não sinto nada por você. Me dá pena, me dá nojo, me dá tudo, ok? E algum dia sentiu alguma coisa por mim? Ou só lhe interessava o meu dinheiro e as joias que eu lhe tava? Idiota! Sai daqui! Não se esqueça de deixar o carro bem vindo. Não, de jeito nenhum. Já cheguei no outro igual? Meu amor, veja o que eu comprei. Meu amor! Maldita vagabunda! Senhora Castelo! Por favor! No nosso quarto? Foi isso que você fez? Deitou na nossa cama, sua vagabunda? É isso que você fez? Safada! Não vai sair daqui assim não, viu? Isto é pra você não voltar a se meter comigo! Não importa se não vai usar esse vestido nunca mais! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Porra! Em que estava pensando quando deixou aquela mulherzinha entrar? Em que você estava pensando? Nunca vai encontrar o seu filho. Nunca! Porque eu, eu vou me encarregar de que seja assim! Não encosta a mão na minha tia, sua prostituta! Você é uma vagabunda, uma qualquer! Não volte a se meter com ela! Eu tenho tudo que ameaça o meu casamento com o Otávio. Odeio, odeio! Ele é meu tia, ele é meu e ninguém vai tirá-lo de mim! Fique calma, Frida! Fique calma, Frida! Ele é meu tia! Fique calma! Fique calma! Hã? Você soltou a língua como de costumbre, é verdade? Que é sua hermana? Não o sei, não o sei! Eu não dependeria como eu te porto! É! Espira! Mamãe! Obrigada, Virgem Santa! Obrigada por trazer o Fernandinho bem! Obrigada! Pelo visto você não entende, mulherzinha perdida! Para com isso! Me solta, Otávio! Me solta, me solta! Segura um menino aqui! Você é uma oferta! Para com isso! Uma perdida! Não, você não é nada dele. Maciel trocou seu filho pelo da Ana Cristina. João Manuel era seu verdadeiro filho. Não, Fernandinho! Nunca mais diga isso, está ouvindo? Nunca mais diga isso! Porque se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, se o Otávio levar o meu filho, você vai me pagar. Você vai me pagar e não sabe como. Não tem ideia de como você vai me pagar! Eu não tenho ideia de como você vai me pagar! Eu não tenho ideia de como você vai me pagar!